E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está ativando o tema escuro dentro do aplicativo ou então dentro da sua conta do Twister. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo o aplicativo aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até minha foto de perfil, fica aqui em cima do lado superior esquerdo, aperto em configurações da conta, venho até em preferências e aqui dentro vai ter tema do aplicativo. Vou apertar em cima, provavelmente o seu vai estar em clara ou então padrão do sistema, você aperta em cima e é só apertar onde vai ter agora a opção de escuro. Apertou aqui em cima, já vai estar ativando o tema escuro aqui dentro da sua conta, dentro do seu aplicativo Twister. É muito simples estar realizando essa configuração sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.